Primeiro queremos lembrar que amanhã dia 28 Na liturgia dia de Santo Tomás de Aquino Mas como todo dia 28 nós temos a missa em louvor a São Judas Na capela da universidade às 4 horas da tarde Hoje é dia de Santa Ângela Tem gente que nem sabia que tinha uma Santa Ângela É uma Santa Ângela celebérrima, é Santa Ângela de Mérice Celebramos o dia dela hoje Amanhã Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja Era chamado do boi mudo Porque ele era gorduchinho e muito calado Então os colegas dele na faculdade o apelidaram de boi mudo E Santo Alberto Magno que era professor dele disse O dia que esse boi mugir o mundo vai tremer E não deu outro Um dos maiores teólogos de todos os tempos Amanhã, lembrando também São Judas Temos a missa às 4 horas da tarde Na capela da universidade São Judas Dia 29, todo dia 29 Benzemos a água e o sal na missa das 7 horas da manhã Lembrando também todo dia 29 o nosso patrono São Miguel Arcanjo Aí nessa semana, correndo a semana Chegamos na sexta-feira que é dia 1º de fevereiro É a primeira sexta-feira do mês O primeiro dia do mês O primeiro dia do segundo mês do ano E é a primeira sexta-feira do mês Então temos a missa do coração de Jesus Às 7 horas da manhã E às 20 e 30 O terço dos homens Agora na primeira sexta-feira do mês de janeiro O terço dos homens prometeu a Nossa Senhora Perseverança E fidelidade Até o fim Então o terço dos homens Às 20 e 30 Na sexta-feira Sábado, dia 2 É dia de Nossa Senhora da Candelária Nossa Senhora das Candeias Nossa Senhora da Luz Nesse dia a festa no Brasil inteiro Para Nossa Senhora No Rio Grande do Sul Ela é chamada Nossa Senhora dos Navegantes E do Patrocínio Então na missa das 7 da manhã Benzeremos as velas Que é a festa da apresentação do Senhor É o dia que novamente A liturgia de todo esse tempo Está nos reafirmando Jesus é a Luz Sigam essa Luz Não percam essa Luz de Vista Eu sou a Luz do Mundo Quem me segue não anda nas trevas Quem gosta de andar nas trevas já sabe Vai dar uma topada Ou vai cair num buraco Então seguir Jesus é seguir a Luz Por isso benzemos as velas No sábado na missa das 7 horas da manhã E nesse dia faremos Assembleia paroquial Diante do 11º plano de pastoral O cardeal lançou Nosso arcebispo Dom Odilo Scherer O 11º plano de pastoral Dia 25 de janeiro Na catedral Na missa das 9 da manhã Eu fiquei admiradíssimo Sabe quem estava na missa? A dona Alzira Com 97 anos Na sua cadeirinha de roda Ela estava lá Firme na missa Do dia 25 às 9 da manhã Então no sábado Nós faremos esta assembleia Para a qual Ministros, catequistas Agentes de pastoral E todos que exercem Algum trabalho pastoral na comunidade Estão convocados E para a qual todos estão convidados Quem esquece E diz Ih, mas até sábado Já era na minha cabeça Pode passar aqui Com a Lilian E pegar um Um lembrete Ela vai pôr até o nome da pessoa aqui Da pessoa não desanimar E para vir Para vir Sábado, dia 2 Às 14 horas Das 14 Eu acredito Às 17 17 e 30 Teremos esta assembleia Onde dividiremos Seis grupos Para Mediante o plano Décimo primeiro plano de pastoral Estudar as seis urgências Que Arquidiocese de São Paulo escolheu Para pensarmos Qual vai ser o nosso caminho Este ano O que a nossa comunidade Vai priorizar O que Onde nós vamos pôr mais força No caminho Durante todo esse décimo primeiro Plano de pastoral Então é por isso que é importante Participação de todos Que muita gente diz Ah, eu tinha uma opinião Para dar uma sugestão Então tem Venha na assembleia Dar a sua sugestão Participar dos grupos E assim Construirmos juntos Em mutirão O nosso caminho É um convido Todos Quem esquece E quem a gente quer lembrar mais Você lembra E pode dar um convidinho Pode pôr um em Mário E dá um para o Mário Para ele não esquecer Porque os jovens Não podem esquecer E assim Para quem não recebeu ainda E quer levar Esse lembrete Que é um convidinho também Para que venha E participe Da nossa Assembleia Para o que E assim Vamos todos juntos Fazendo o caminho E construindo O caminho Do seguimento Daqueles que querem Estar próximos E assemelhados A Jesus